Salve galera, mais uma vez com vocês, Rodney Personal, o seu personal. Tô aqui mais uma vez com vocês pra apresentar um grande amigo, Ricardo, mais conhecido como Kadim. E aí Rodney, beleza? Esse é um grande parceiro, professor de educação física. Interessante que nós nos conhecemos quando a gente era criança, jogamos muita bola nesse campo aqui. Embora eu seja um perna de pau, não sei jogar bola, mas eu cresci a minha infância toda jogando futebol nesse campo. Eu e o irmão dele, nossos amigos aqui no bairro, minha mãe mora na rua de trás desse campo, então eu tenho muita história aqui nesse campo aqui, inclusive de briga. Eu que sou da luta, olha, usei muita coisa nesse campo aqui pra me defender, lógico, né? Nunca agredi ninguém, precisei desreferir, moro onde precisa, né? Mas o interessante é que nós conversando aqui, eu já fazia educação física e ia bocadinho a gente conversando e tal, e eu incentivei ele a fazer a faculdade. Aí ele pegou e foi, prestou o Enem, foi, passou no Enem, procurou a faculdade, você fez faculdade na cidade de... Jaguariúna. Jaguariúna, foi longe pra caramba, foram quatro anos. Quatro anos. Pegando busão, pegando trânsito. Pegando busão, trânsito, aquela loucura. Caramba, e foi nesse campo, tudo começou nesse campo, né? Foi nesse campo. Beleza, pessoal, tudo bem? Ricardo Fernandes aqui, o Kadim, né? Um abraço aí pra todo mundo aí que me acompanha, um abraço pros seguidores aí do Rodney, pros que estão vindo aí de outras mídias. Bom, eu comecei aqui no campo do Santo André mesmo, eu lembro dessas épocas que a gente jogava, inclusive às vezes você fazia capoeira aqui. É isso aí, pessoal, talvez vocês não saibam, mas o Rodney, a gente tava jogando futebol e ele tirava o momento ali pra fazer umas aulas, dar uma aula pra uma galera no projeto social, isso era bem bacana. E eu comecei no ano de 2003 não fazer faculdade ainda, eu tinha na altura 17 anos, e um ano depois eu prestei o Enem e o Raça foi fundado no ano de 2004, e comecei a faculdade em 2006. Então o Raça começou dois anos antes. E o Kadim já dava aula aqui no campo? Eu dava aula desde o ensino médio, eu já era professor, ao mesmo tempo que eu jogava futebol em alguns clubes da região. E foi daí que surgiu a ideia de montar o Raça Sport Club como projeto social, que ao longo dos anos se transformou numa escola de futebol, e hoje a gente é um clube profissional da cidade de Hortolândia. Pô, bacana. E vocês que acompanham o Kadim na rede social, se não acompanha, segue lá. Como é que você tá no Instagram mesmo? É arroba ricardofernandesoficial. Você vai ver, esse cara tá rodando o mundo, o morro de inveja das viagens dele, cara. Egito, Espanha, rodou a Europa toda e tal. Qual é o último país que você tava agora? O último país que eu fui foi no Paraguai, tava em Assunção, acompanhando o jogador nosso da seleção brasileira, o Biro, que joga no Corinthians, e felizmente foi campeão lá do Sul-Americano, em cima da Argentina, então eu estava lá no Paraguai. Que legal. E conta pra gente um pouco desse tour que você acompanha esses atletas profissionais aí, essa experiência legal que você tá tendo com o Racing. Bom, a nossa experiência internacional começou no ano de 2015, quando um jogador nosso foi contratado, que começou aqui, inclusive, é do bairro Santa Fé ali, ele, pra quem não conhece Hortolândia, é um bairro pequeno da cidade de Hortolândia, e essa experiência começou em 2015 quando esse jogador Gleison Moreira foi contratado pelo Porto de Portugal, inclusive treinando na sua academia. Verdade, verdade. Treinando na sua academia lá. E ele começou aqui com 9 anos, 2015 aos 19 foi contratado pelo Porto, e a gente precisou viajar pra Portugal, e a gente começou a ter essas experiências. Nós viajamos com dois objetivos, acompanhar os nossos atletas, que são contratados por equipes, ou que vão pra fazer teste, e também a gente viaja com grupos do raça pra excursões, pra representar a nossa equipe, a nossa cidade, em competições internacionais. Então, são com esses objetivos. A gente já esteve na África, já esteve na Ásia e na Europa. São os locais que a gente já viajou com a equipe do raça e com alguns jogadores. Bacana, legal. Eu vi umas fotos sua lá no Egito, no Rio de Camelo, na terra das pirâmides e tal. Cara, que experiência fantástica. A gente nunca imagina ir pra um lugar desse, ter uma experiência dessa. É um lugar que eu acredito que muita gente tem vontade de conhecer, e graças a Deus, em primeiro lugar, e depois ao futebol, eu tive essa experiência. Recomendo quem quiser ir, vale muito a pena, é uma coisa impressionante. E, enfim, aquilo que todo mundo sabe, você esteve na Tailândia, sabe como é que é. É uma coisa... É única. É única. Vale a pena. A gente sai do nosso país, cara. É uma coisa de experiência ímpar. É muito gostoso. Gostou a cultura diferente, um país diferente, hábitos diferentes, cultura diferente. É muito louco mesmo, a alimentação, o jeito de falar, o jeito de viver. Você precisa respeitar aquele... o jeito que eles têm ali de levar a vida. E aí você traz uma experiência bacana pra sua família, pro convívio social seu e a gente que trabalha com atletas, a gente traz uma nova experiência, uma nova perspectiva. E o mais interessante pra gente que trabalha com esporte é entender que sempre você tem obstáculos, sempre você precisa superar desafios se você quer vencer. Não é só ali dentro do ringue ou dentro do campo de futebol. Você precisa se superar a cada dia. E você que é um especialista aí, pessoal, pra quem não sabe aí do meu canal aí que estiver vendo, especialista em emagrecimento, coloca a galera aí pra cima, mesmo. Pra lá. E você sabe, né? Pra gente poder ter um resultado bom pra saúde mesmo. Pessoal cidadão comum, né? Vamos falar de atleta. Cidadão comum, cara, é duro, né? Você tem que acordar cedo, você tem que fazer dieta, você tem que... Então, eu acho que é o que eu trago dessas experiências do alto rendimento pra pessoa comum, cara, é o seguinte, você precisa seguir o exemplo do atleta de alto nível, cara. Sem se dedicar, sem superar obstáculos, você não vence. Não vence em nenhum âmbito da vida. Seja no seu trabalho, seja nos seus estudos, no âmbito familiar, se você não colocar alvos, tem que ser alcançável, é lógico, tem que ser alvos reais e alcançáveis, mas tem que ser alvos desafiadores. Que você tenha um grau de desafio, que você tenha um grau de dificuldade a alcançar esse objetivo. Que quando você alcança, você cresce. Você cresce, fortalece, e se prepara pra novos desafios maiores também. Então, esse foi a nossa pauta de hoje. Quis apresentar um bocadinho pra vocês. Cara top, um cara que mora no meu coração. A gente sempre se comunica pela rede social. Dificilmente ele tá aqui no Brasil. Porém, cara, você vai ser sequestrado. Cuidado, ele fica andando em Porto Holândia. Mas o legal é que nesse campo muita coisa aconteceu. Muita coisa aconteceu. Várias histórias começaram nesse campo de futebol. Nesse campo de futebol, aqui eu já dei aula no projeto social do segundo tempo. Ele já deu aula no projeto do segundo tempo aqui pra molecada. Então, molecada que hoje são adolescentes e uns adultos já. E era tudo molecadinho, era tudo molecada. E a gente participou no crescimento e desenvolvimento dessa molecada aí. Beleza, galera? Não se esquece de se inscrever no canal, dar o sininho de notificação pra você receber os novos vídeos, tá bom? Comenta e compartilha com os amigos também se você gostou do conteúdo. Abraço! Valeu!